Mestre, eu preciso de um milagre Transforma a minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a tua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra, me chama pelo nome Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergues para vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Uma história de poder Uma história de poder Remove a minha pedra Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Me toca nesta hora Me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me 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 Olá Seja bem-vindo Seja bem-vinda A esse nosso momento De devocional Aqui nós nos encontramos Em adoração Reflexão E também em orações Ao nosso Deus e Pai E se você tem a Bíblia em mãos Queria convidar-te A que a abrisse No Evangelho segundo João Capítulo de número 11 Verso 25 João Capítulo 11 Verso 25 De que diz assim Jesus declarou Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Mesmo que morra Viverá São palavras de Jesus Eu sou a ressurreição E a vida E aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá É interessante como Jesus Ele está falando No Evangelho de João Eu sou E Como as suas palavras Ganham a ação Nas suas obras Outrora ele disse Eu sou a luz do mundo E na sequência Deu vista A um cego de nascença Agora Jesus está Em um cenário Seu amigo Lázaro Havia morrido Suas irmãs Estão entristecidas Jesus chora Ao fazer essa visita Mas ele também Lembra Uma das irmãs de Lázaro De que Se cresse Verias A glória de Deus E que Lázaro Ressuscitaria A certeza Da irmã É que Lázaro Iria ressuscitar No dia Da ressurreição De todos Mas Jesus diz assim Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá E Jesus ressuscitou Lázaro Lázaro também Serve aqui Como uma parábola Viva Contando E testificando As palavras As palavras do Senhor Do Senhor Jesus E essa Essa História Que narra A morte E a ressurreição De Lázaro Serve de aplicação Para nós Também Diante do fato De que Jesus É a ressurreição E a vida O que nós podemos Tirar de aplicações Aqui A primeira delas É que Assim como Lázaro Lázaro Estava com Estava morto Nós Todos nós Estávamos mortos Em nossos delitos E em nossos pecados Na carta aos Efésios O apóstolo Paulo Diz isto Que nós estávamos mortos Em nossos pecados Em nossos delitos Mas Deus Que é rico Em compaixão E misericórdia Em Cristo Jesus Nos deu A vida Pela graça Sois salvos Nós também Estávamos mortos Entregues Ao pecado E Deus Nos deu vida Em Cristo Jesus E como Essa vida Nos é dada Romanos Capítulo 10 Verso 17 Diz que A fé Vem pelo ouvir E o ouvir Da palavra De Deus Se pela graça Nós somos Somos salvos Mediante a fé A fé Vem pelo ouvir E o ouvir Da palavra De Deus Então Como Lázaro Nós estávamos mortos E fomos trazidos Para a vida Através da palavra Jesus liberou Uma palavra E disse Lázaro Saia para fora A fé Vem pelo ouvir E o ouvir E o ouvir Da palavra De Deus Há um pastor Que interpreta Esse texto Dizendo que Ali Jesus chamou Só Lázaro Porque os túmulos Eram em Cavernas Cavernas Eram abertas E lançados E lançados E lançados Os corpos Ali Então Presume-se Que haviam Vários Outros Corpos Ou talvez Caveiras Que ali Se encontravam Então O pregador Diz que Jesus cita O nome de Lázaro Porque se Ele dissesse Sai Para fora Vinha Todo mundo Então Agora É só o Lázaro Naquele dia Vem todo mundo Mas para testificar Que eu sou a ressurreição E a vida Lázaro Saia Para fora Pelo poder Da palavra De Jesus Lázaro Sai Para fora E é pelo poder Da palavra Do Senhor Que nós recebemos A vida A vida Essa Que Jesus Havia dito Vida Vida Com qualidade Divina Vida Plena Vida Vida Com abundância Como diz João 10 10 A palavra De Deus É viva Como diz Hebreus É eficiente Ela É capaz De penetrar Aquilo que é Impenetrável E indivisível Jesus Tem poder Sobre as nossas Vidas E as suas Palavras Trazem vida Com qualidade Divina Para nós E assim também Como o Lázaro O Lázaro foi Conduzido Para fora Com Com vida Mas com cara De morto Porque ele estava Envolvido pelas faixas Ao passo de que Era necessário Retirar as faixas De Lázaro E desse Mesmo Modo Jesus Nos chamou Para a vida A palavra Nos dá Fé Mas também Nós percebemos Que assim Como Lázaro Nós Somos trazidos Para a vida Eterna Mas com Resquícios Da morte É o que O apóstolo Paulo diz Em Romanos 7 24 Miserável Miserável Homem Que sou Quem me libertará Desse corpo Mortal No sentido De que Eu aprecio Com a minha mente A lei de Deus Mas os meus membros Apreciam A lei do pecado Miserável Homem Que sou Nós temos Mas sabemos Que quando ele Se manifestar Seremos semelhantes A ele Pois o veremos Como ele é Não há nenhum de nós Tão perfeito Assim Nós temos a vida Mas existem Resquícios De morte Que tem que ser Tratados E retirados Como as faixas Eram retiradas E por toda Nossa vida Vamos perceber isso Então que bom Que nós podemos Olhar para Jesus E termos a esperança De um dia Olharmos para ele Face a face E contemplarmos Ao Senhor Veremos como ele é E assim Seremos semelhante Semelhantes a ele As faixas Precisam ser retiradas As características De morte Precisam ser retiradas Mas haverá um dia Em que Em plenitude Nós vamos experimentar Desse Desse agir Do Senhor E de vê-lo E de sermos Como ele é Mas também Assim como Lázaro Que foi trazido Da morte Para a vida Cristo nos faz Nos fez Cristo morreu E nos leva A Deus A morte De Jesus Como diz Pedro Na sua segunda Carta Ela Uma vez Ocorreu Para nos levar A Deus E o capítulo 12 Mostra que o Lázaro Que recebia Jesus Na sua casa É o Lázaro Que estava com Jesus Participando com ele De um jantar público A agora Como Lázaro Eu e você Podemos nos aprofundar Em um relacionamento De inteira E total Entrega E de Companheirismo De comunhão De comunhão Nos aprofundar No relacionamento E na intimidade Com o nosso Deus O Lázaro Não é mais Só o amigo Que recebe Jesus Na sua casa Em Betânia É o amigo Que está publicamente Com Cristo Nós temos a oportunidade De nos relacionarmos De forma inteira Íntegra Sincera E nos aprofundarmos Na intimidade Com o nosso Deus Isso a partir de Cristo Que morreu uma vez Para nos levar A Deus A comunhão Com Deus Aquele que foi morto Em carne Foi glorificado Em espírito E é esse Jesus Que nos leva A intimidade Com o Senhor Deus Nós já estamos No capítulo 12 De João E que tem mais Uma aplicação Para nós Lázaro Se encontrava Com Jesus Nesse jantar E as pessoas Procuravam Jesus Que estavam ali E também procuravam A Lázaro A quem Jesus Ressuscitara Dos mortos E dessa maneira Também Nós fomos trazidos Para a vida Com o Cristo Para que nós Pudéssemos E nós podemos Em Cristo Ser um instrumento De Deus Para atrair Outras pessoas Para Jesus As pessoas Queriam ver Jesus Mas também Queriam ver A ação de Jesus Na vida De Lázaro Aquele que estava Morto E aquele que estava Vivo É verdade Também Que muitos Estavam furiosos Queriam matar Jesus E queriam matar Lázaro Estava pertinho Da Páscoa E a cruz Estava próxima Mas Lázaro Estava ali Com Jesus Sofrendo os riscos Sim Mas sobretudo Trazendo pessoas Para o Senhor Jesus Eu e você Também podemos Ser usados Por Deus Na vida Com qualidade divina Que Ele nos deu Para trazermos Pessoas Para Cristo Bem A minha oração Hoje é que eu Viva esta vida Que o Senhor Esteja Me purificando A cada dia Com a esperança De ver Cristo Face a face E que eu tenha Um relacionamento Mais próximo De Deus E que seja Usado por Deus Para abençoar O máximo De pessoas A minha volta Quero te convidar Ao mesmo Quero te convidar A viver Esta vida Com qualidade divina E a orar Comigo Neste sentido Amém Senhor Deus Que bom Que Tu nos deste Teu Filho Jesus Que bom Que pela palavra Nós fomos trazidos Da morte Para a vida Que bom Que o Senhor Tem falado Ao nosso coração Reconhecemos A nossa miserabilidade Reconhecemos Senhor Diante de Ti As faixas Que nos identificam Com morte Mesmo que nós Estejamos agora Em vida Pedimos a ajuda Do Teu Santo Espírito Pedimos ao Senhor Que nos encaminhe A cada dia E a cada instante Com a consciência Da graça Do Senhor Do favor Do Senhor Da nossa insuficiência E dos milagres Provenientes De Ti Pai Nós também Te pedimos Nesta hora Que o Senhor Nos abençoe De maneira tal Que nós venhamos Trazer pessoas Para perto de Ti Também Ganharmos pessoas Para o Evangelho De Cristo Para essas boas Novas E boas notícias Do Reino Dos Céus Senhor Pedimos a ajuda Do Teu Santo Espírito E que a cada dia Senhor Venhamos desfrutar Dessa vida Que o Senhor Jesus Veio nos oferecer Afinal de contas O Teu Filho amado É a ressurreição E a vida E nós cremos E cremos Para a vida eterna Por isso Te pedimos Nessa hora Pelas famílias Que nos acompanham Pelas pessoas Que estão enfermos Por aqueles Que estão sofrendo Com dificuldades Financeiras Pelas pessoas Que têm enfrentado Embates E conflitos Com relação A sua carreira E também Senhor As pessoas Que têm lidado Com dificuldade Na experiência De família Que a Tua bênção Seja sobre eles Que a vida de Cristo Seja manifesta Na vida de cada um E que possamos Provar o Teu amor O Teu cuidado E a Tua bondade Declaramos a Tua bênção Sobre a vida De cada um Dos que nos acompanham Sobre suas famílias E cremos nisso E desde já Te louvamos E Te agradecemos Pela vida Que nos deste No Teu Filho Jesus Nós oramos a Ti Em nome de Jesus Amém E amém Deus abençoe você Sua família E a sua casa Quero te convidar A se inscrever Aqui no nosso canal Se inteirando Com o nosso conteúdo E a gente vai se encontrando Por aqui Em nossos momentos De devocional